Chegou a se cogitar a possibilidade de o governador ter também o direito de implementar medidas provisórias estaduais. Tem as medidas provisórias que são do governo federal, todo mundo conhece, estamos cansados de saber. Mas aí, o governador poderia também ter esse mesmo atributo, não sei. Para isso nós pedimos aqui para o professor Roberto Batista Dias da Silva, advogado e professor de direito constitucional. Professor Roberto, muito obrigado pela gentileza, professor. É um prazer falar com você, Heródoto, e com seus ouvintes. Professor, alguma constituição estadual dos vinte e tantos estados do país, 26 mais do Distrito Federal, abre a possibilidade do governador também de dar medida provisória? Sim, há essa possibilidade. Há constituições estaduais que fazem isso. Por exemplo, a Constituição de Santa Catarina. Isso já foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi em estado, foi provocado a falar sobre isso, sobre a constitucionalidade dessa inclusão na Constituição de um Estado membro, da possibilidade do governador do Estado editar a medida provisória. E o Supremo Tribunal Federal disse que isso é viável, isso é possível, isso não é inconstitucional. Isso está de acordo com a Constituição, desde que haja um certo espelhamento entre o que acontece na disciplina das medidas provisórias no âmbito federal e aquela que acontecerá no âmbito estadual. Então, o processo legislativo, ou seja, como ela é elaborada, os limites, etc., para a elaboração, tudo isso que está na Constituição Federal, se incorporada à Constituição Estadual, isso também pode ser objeto de um ato do governador. Professor, nós aqui atiramos num cabrinho e acertamos num camelo. Não me passou pela cabeça, sinceramente, que algum governador pudesse ter a medida provisória. E você acabou de mostrar para a gente que tem Santa Catarina. E que o Supremo já disse que sim, né? E que o Supremo já decidiu, olha que coisa. É, isso já aconteceu, Heródoto. Agora, o fato de a Constituição, segundo o Supremo Tribunal Federal, admitir que os Estados-membros façam isso, não significa que isso seja algo interessante do ponto de vista prático, do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, mas, de fato, há essa possibilidade teórica de cada um dos Estados, mudando a sua Constituição Estadual, incluir essa possibilidade de medida provisória ser ditada pelo governador do Estado. Professor, isso quer dizer, então, que os outros governadores poderiam seguir o mesmo caminho que seguiu, então, o governo do Estado de Santa Catarina? Sim, sem dúvida. É possível que isso aconteça. Eles têm autorização, enfim, autorização não é melhor a palavra, mas, enfim, o Supremo disse que não há nenhum problema do ponto de vista constitucional de se ter esse tipo de medida no âmbito estadual. Então, é possível que isso aconteça. Lógico que, Heródoto, eu queria incluir um ponto aqui. Há medidas provisórias, elas invertem um pouco a lógica do processo legislativo. Qual que é a lógica do processo legislativo? A ideia é, há um projeto de lei, via de regra, ou enviado pelo chefe do executivo, ou que se inicia pela própria, pela própria, na própria casa legislativa, e isso não tem força de lei nesse momento. É um projeto, está sendo discutido. Depois de aprovado pelo parlamento, isso vai ao presidente da república para ele dizer se concorda ou discorda, nos termos técnicos, se ele sanciona ou se ele veta o projeto. Se ele sancionar, o projeto vai adiante, é publicado, promulgado, e aí passa a valer com força de lei, ou seja, passa a ser uma lei. Essa é a regra geral de um projeto de lei, de um processo legislativo de um projeto de lei. No caso de uma medida provisória, isso se inverte. O chefe do executivo edita um ato que imediatamente tem força de lei, ou seja, sem passar pelo parlamento, tem força de lei imediata, e aí ele submete ao parlamento, à casa legislativa, no campo federal, à Câmara e ao Senado, no âmbito estadual, à Assembleia Legislativa, para que, então, a casa legislativa avalie se aquilo deve se transformar definitivamente em lei ou não. Perfeitamente. É interessante. Isso seria uma novidade na história da República Brasileira. É muito recente isso, não é? Sim. Enfim, até 1988, a gente não tinha a figura da medida provisória. A gente tinha uma outra medida muito cara ao regime ditatorial, regime de medida militar, que eram os decretos-leis. A lógica era um pouco diferente das medidas provisórias. Depois, em 1988, com a nossa redemocratização, as medidas provisórias são instituídas pela Constituição. E aí, as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a aceitação de medidas provisórias nas Constituições dos Estados-membros se dá na primeira década do ano 2000. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela aula. É um prazer falar com você e falar com todos os seus ouvintes, Zé Rau, doutor. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor. Roberto Batista Dias, está aí ou não? O governador de São Paulo está propondo na Assembleia Legislativa para que ele tenha o direito, lógico, tem que ser na Constituição Estadual, de implementar medidas provisórias. Nós ficamos confusos aqui. A gente sempre ouviu falar do governo federal. Aí a gente chama quem? Alguém que sabe das coisas. Aprender com ele, professor Roberto Batista. E ele acabou de dizer que tem um Estado brasileiro que tem, que é o de Santa Catarina, e que já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, os outros 26 Estados, ou 25 Estados, mais um Distrito Federal, poderão fazer a mesma coisa. Se é que deve. Se é que as Assembleias Legislativas Estaduais vão aprovar ou não. No caso de Brasília, é a Assembleia Distrital. Mas eu acho que nós acabamos de aprender uma coisa importante aqui, com o professor Roberto Batista Dias. Então, sempre aprendendo.